Olá, Lisanda Zanotto aqui para mais uma live e essa live eu vou falar sobre um tema que foi selecionado e escolhido por vocês, auto-sabotagem. Então nessa live a gente vai falar um pouco sobre padrões de repetição, ou seja, atitudes e comportamentos que a gente repete e que acabam fazendo com que a gente sofra ou tenha resultados negativos ou que nos fazem sofrer. Então é muito comum, você consegue identificar algum padrão seu ou familiar que você repete ou nos seus relacionamentos ou existe algo que você fala, eu faço isso repetidamente, ou eu sou igualzinha ao meu pai, ou igualzinha à minha mãe nisso, existe. Se você já identifica o que é, coloca um eu aí. Eu poderia falar sobre auto-sabotagem por diferentes vieses e eu escolhi falar sobre uma viés, que é a viés da constelação sistêmica, que eu gosto muito. Então eu sou psicóloga e também sou facilitadora em constelações familiares. Quem desenvolveu a teoria e a aplicabilidade das constelações sistêmicas é um alemão chamado Bert Hellinger e eu gosto muito do jeito que às vezes ele explica e simplifica algumas coisas. Então é como se ele bebesse de várias fontes, psicanálise, psicodrama, teologia, teorias, e de uma maneira muito simples ele fala sobre os nossos problemas, doenças, desequilíbrios durante a vida. De que maneira a gente reage, de que maneira a gente lida. Então o Bert, depois de ter feito essa longa jornada aí, em todas essas fontes teóricas, ele desenvolve as constelações sistêmicas e dentro das constelações ele diz que existem, dentro dos sistemas familiares, ele identifica que existem três leis, ou seja, três leis sistêmicas, que a gente chama de princípios sistêmicos. E o primeiro princípio, ele tem a ver com esse nosso padrão de repetição, tem a ver com comportamentos de autossabotagem. Que princípio é esse? É o princípio do pertencimento. É o primeiro princípio sistêmico observado por ele. Eu estou com esse livro aqui e eu vou ler uns trechos porque é fantástico o que esse princípio ou lei sistêmica fala. Então uma lei sistêmica, ou um princípio sistêmico, que se chama lei do pertencimento. O que diz essa lei? Essa lei diz que todos nós, todo indivíduo, ele tem o direito de pertencer a um sistema familiar, ou seja, ter o sistema familiar de origem, esse sistema do seu pai e da sua mãe que você nasceu. E a gente faz de tudo para pertencer, ou seja, a gente nasce já com o desejo de pertencer a esse sistema familiar. Todos nós queremos pertencer ao nosso sistema familiar, é o nosso instinto de sobrevivência, é o jeito de a gente se fazer indivíduo. E aí ele fala que para a gente defender o nosso pertencimento ao nosso sistema, é claro que isso não é no nível consciente. O Bert Hellinger, ele se refere à alma, e não à alma no sentido espiritual ou religioso. Essa coisa que fica oculta, que fica invisível, que a gente poderia também em alguns momentos falar que é esse nosso inconsciente. Essa coisa que nos guia, que a gente não está presente e para. É quase como esse movimento oculto que existe em nós. Então, por que a gente escolhe certas coisas e não escolhe outras? Por que a gente, às vezes, não consegue se livrar de alguns padrões? Por que a gente escolhe casar com a pessoa que a gente casou? Por que eu nunca consigo ter dinheiro? Alguém que tem problemas financeiros repetidamente ganha dinheiro e perde, ganha dinheiro e perde, ganha dinheiro e perde. Ou uma pessoa que tenha algum vício, não consegue se livrar do vício. Todo mundo sabe que um vício é algo que te leva à morte, que te adoece. E o que faz, então, uma pessoa se manter no vício? Um alcoólatra, um adicto? O que leva a essa pessoa? Outros comportamentos, por exemplo, de lealdade. Tem pessoas que preferem viver a vida inteira num casamento de fachada do que ousar se separar e tentar outra vida. Por quê? Porque naquele sistema familiar, o casamento ainda é um valor e um princípio muito, muito, muito respeitado. Então, eu, a minha alminha acredita que se eu ouso me separar nesse sistema familiar, eu serei excluída. Eu boto em risco o meu pertencimento a esse sistema familiar. Eu prefiro viver um casamento de fachada, infeliz no meu relacionamento, do que me separar e tentar ser feliz de um outro jeito. Então, às vezes, tem escolhas, tem situações, tem coisas que a gente faz e isso te faz sofrer. E mesmo assim, você continua fazendo. Falando aí do princípio esse do pertencimento, existem três leis sistêmicas ou princípios sistêmicos que regem os sistemas familiares. O primeiro princípio, a primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento. Ou seja, todo indivíduo tem o direito a pertencer. E nós desejamos, nós fizemos qualquer coisa para pertencer ao nosso sistema familiar. O Bert diz o seguinte, fazemos tudo para pertencer, inclusive permanecemos infelizes, pobres ou doentes. Não nos coramos, não prosperamos e não nos tornamos felizes para dizer aos nossos antepassados, a nossa família de origem e a nossa família atual, eu sou um de vocês. Eu sou um leal. Leal ao meu sistema. Nossa, mas isso é muito bizarro, né? Imagina que, vou dar um exemplo bem bobo, para você poder imaginar, né? Quem é que escolhe ser feliz ou ficar pobre ou ficar doente? Quem escolhe? Não é algo do nível consciente. É algo que te move. É um movimento oculto. É um movimento que o Bert chama o movimento de alma, ok? Então, imagina que você nasceu num sistema familiar onde todas as gerações, ou as últimas 3, 4, 5 gerações, plantavam batatas. Teu tataravô plantou batata, proveu o sustento da família, criou os filhos, plantando batata. O teu bisavô, o teu avô e o teu pai. Todas as tuas gerações, então, plantaram batata. O teu sistema familiar sabe tudo sobre a batata. Eles sabem qual é a melhor época do ano para plantar batata. Eles sabem qual é a melhor época do ano para colher a batata. E tudo que você sabe é sobre batatas. Porque você nasceu num sistema familiar onde eles sabem tudo sobre batatas. Você sabe preparar trocentos pratos com batata. Você sabe como que vende a batata. Você sabe o valor dela. E aí, um dia, você pensa aí, mas por que eu não posso plantar bananas? Por que eu tenho que continuar plantando batatas? E aí, você faz um movimento e tenta plantar, ou ousa plantar bananas. Porque você não é mais feliz plantando batata. No mundo da batata, você conhece tudo. Aquele é o universo conhecido. Plantar banana é algo completamente desconhecido. É tudo novo. Você não faz a menor ideia de como é que planta a banana, de como é que colhe, qual é a época do ano, quanto vale, como é que vende, se tem fornecedor, como é que prepara. Não sabe nada. Então, é algo desconhecido que você teme. Primeira coisa, a gente sempre vai querer ficar na nossa zona de conforto, que a gente já conhece. E plantar banana é diferente de tudo que o teu sistema familiar fez a vida inteira. Todo mundo plantou batata. Como é que você vai plantar banana? É claro que se você pensa que você vai plantar banana, todas essas gerações e todo esse sistema que plantou batata a vida inteira, talvez te exclua. Isso é o que você sente, né? Você sente que não pode plantar banana, porque senão você não vai mais pertencer a esse sistema familiar que plantou batatas a vida inteira. É uma coisa bem boba, tá? Mas vamos levar pra nossa vida. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu cresci com a minha mãe falando que ela odiava flores. Minha mãe não gosta de flores. Ela nunca gostou de receber flores, porque flores remete a ela cemitério, morte. As flores, pra minha mãe, não são um objeto de alegria. Elas são mortíferas. Elas são tétricas. Tétricas no sentido de fúnebre, né? Então, a vida inteira, eu acreditei que eu não poderia também gostar de flores. Mas eu nunca perguntei se eu realmente gostava de flores. O meu marido, quando eu casei com ele, falou assim, eu nunca vi uma mulher que não gosta de ganhar flores. Mas eu só repetia o padrão da minha mãe. Eu nunca, de fato, me experimentei pra saber se eu gostava de flores ou não. Eu sabia que flores remetem ao cemitério. E sabe-se lá qual é o registro que tem no sistema familiar da minha mãe, onde isso ficou marcado? A minha mãe não suporta ter flores em casa. Se ela recebe flores, ela dá pra alguém ou ela joga fora. Há bem pouco tempo, eu me experimentei. E eu resolvi eu comprar flores pra minha casa. Pra saber se eu me sentiria mal. Se aquilo realmente ia me remeter a algo triste, fúnebre, tétrico, mortífero. Ou se eu ia me alegrar com aquilo. E foi algo que eu fiz muito respeitosamente. Respeitosamente no sentido de não falando, puxa, que droga. Minha mãe a vida inteira me ensinou que flor é isso, é isso, aquilo. Que tipo de mãe que faz isso? Qual é a pessoa que não gosta de flores? Flores é uma coisa tão linda. Flores é uma coisa tão perfumada. Flores é uma coisa tão colorida. Não, eu fiz isso muito respeitosamente no sentido de... Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa que é a minha mãe. Que a levou a acreditar. Ou a ter essa percepção e essa sensação com relação a flores. E eu entendi que isso poderia ser dela e poderia ficar com ela. Que eu não precisaria ser leal. Que eu poderia gostar de flores. E ainda assim eu pertenceria. Eu seria amada e aceita pela minha mãe. Pode parecer algo bem simples pra você que tá me ouvindo. Mas eu levei 43 anos pra me permitir sair um sábado e comprar flores frescas para mim, pra minha casa. E isso foi um grande, mas uma grande atitude pra mim, Lisandra. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque é algo muito íntimo meu. Porque talvez tenha coisas que você acredite e que você não sabe nem por que você acredita. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tava há muitos anos casada. E há muito tempo já ela não tinha mais intimidade com o parceiro. Não tinha mais relação sexual. Então, sei lá, nos últimos 5 anos ela tinha tido 3 relações sexuais. Ela é uma mulher jovem, entre os 35 e 40 anos. Uma mulher jovem bonita, sexualmente sente desejo. Não sentia pelo marido. Não é uma mulher frígida. Não tinha nenhum problema com a parte fisiológica dela. Tava tudo bem. E aí, quando ela veio pra terapia, ela questionava isso. E ela falava assim, mas não é assim mesmo? Assim, depois de muito tempo de casada. Depois de 10, 13, 14, 15 anos casada. Não é normal você não sentir mais desejo? E eu perguntei, por que ela achava isso? Da onde ela tinha essa percepção ou essa crença? De que depois de muito tempo de casada, é normal você não ter intimidade. É normal você simplesmente... E isso com 30 e poucos anos, né? É muito precoce. Se fosse uma mulher de 70 anos, 80 anos. Mas no auge da vida sexual, você acreditar que tá tudo bem. Você tá casada e não ter relações sexuais com teu marido. Acreditar que é assim, que o normal é assim. E ela perguntou isso. Mas não é normal isso? Não é assim mesmo? E aí, eu falei, por que você acredita que é assim? Que funciona? Ou que deveria ser assim? E ela falou, é, porque a minha irmã é casada. E no relacionamento dela também é assim. E porque a minha mãe é casada. E ela sempre falou que é assim. Que depois de um tempo, não existe mais paixão. Não existe mais intimidade. E o casamento é essa parceria. Essa amizade é quase como uma relação entre irmãos. Uma relação fraternal. Percebe o que existe nesse sistema familiar dela? Existe uma crença de que, depois de um tempo, é comum você estar numa relação e não ter mais relação sexual. Não ir mais buscar se realizar sexualmente com o seu parceiro. E ela tava resignada àquilo, mesmo que o desejo dela fosse completamente outro. Que ela quisesse muito. Que ela tivesse vontade. Que ela tivesse desejo. Que ela tivesse libido. Então, não é que estava tudo bem pra ela. Não, não estava tudo bem. Mas ela não conseguia entender por que que ela sentia desejo. Não pelo marido. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha que aceitar aquela condição. Porque era assim. Quando ela começou a olhar pra essa crença e pro movimento do sistema familiar dela. Ela entendeu que isso era algo muito forte no sistema familiar. E que as mulheres do sistema familiar dela olham pra ela e falam. Imagina se você vai separar por causa disso. Você é louca. Você tem um bom marido. Um bom pai. Um bom parceiro. Um bonito. Bem resolvido financeiramente. Imagina se você vai separar por uma coisa dessa. Você é louca. Olha o conflito que ela fica. E foi um grande conflito durante muitos anos. A gente falando parece uma coisa bem simples. Uma coisa tão óbvia. Mas, pra quem tá lá, é você botar em risco o teu pertencimento. Essa mulher, essa minha paciente, ela ousou. Então, com muito respeito a todas as histórias e a escolha da mãe dela. A escolha das irmãs que escolhem estar num relacionamento assim. Ela, com muito respeito a essa escolha. Ela escolhe fazer diferente. Mas, muito respeitosamente. Entendendo que todo mundo ali tem os seus porquês. A auto-sabotagem, ela acontece aí. Por exemplo, eu tenho um outro paciente. Um homem. Que, claramente, ele faz escolhas onde ele se mantém sempre em sofrimento. Sempre, 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 sempre. Ele faz escolhas, mas escolhas bem questionáveis. Que você vê que uma pessoa intelectualmente bem resolvida. Talvez, tivesse mais discernimento. Apesar de ser um homem bem sucedido, inteligente. Com uma carreira profissional. Em alguns momentos da vida dele. Ele faz escolhas que ele afunda numa dor e num sofrimento. Que beira o desejo de acabar com a própria vida. E aí, quando a gente vai num processo terapêutico. Ou até mesmo numa constelação. Isso aparece quando ele traz a história do pai. E o pai é um homem que sofreu muito. Mas, muito, 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 muito. E ele se emociona demais. E já é um homem bem adulto. E ele se emociona tanto, quase como dizendo assim. E eu não pude fazer nada. E esse pai sofreu, sofreu a vida inteira. Sofreu na infância. E eu não pude fazer nada por esse pai. Então, hoje, eu, identificado com esse pai. Escolho ficar nesse sofrimento. Por mais que eu tenha outras possibilidades. Eu faço escolhas que me levam lá muito no fundo do poço. Para que eu me mantenha leal ao meu pai. Então, esse é o princípio da lealdade. É um princípio que assegura o nosso pertencimento. E eu adoro essa frase. Quando o Bert diz que fazemos tudo. É muito forte isso, né? É assim que a gente pode explicar a auto-sabotagem. Aí ele diz aqui. No nível aparente do aparente. O indivíduo quer ser mesmo feliz, próprio e saudável. Então, no nível do aparente do aparente. Todos nós queremos ser felizes, bem de vida e saudáveis. Contudo, além do aparente. Não podemos tomar nada que nos faça sentirmos melhores do que os outros. Porque sentir-se melhor é o mesmo que ser diferente. Que os outros do seu sistema familiar. Então, se eu tenho um sistema familiar com certas características. Eu não posso fazer nada de muito diferente. Para eu não parecer muito melhor do que eles. Porque senão, o diferente não pertence. O que é diferente, não pertence. E a alma faz de tudo para pertencer. A qualquer preço. Porque somente pertencendo é que se experimenta segurança. E assim, tem-se percepção de que poderá manter-se vivo. Então, quando eu repito os padrões familiares do meu sistema. Eu garanto o meu pertencimento. E assim, eu me sinto seguro. E assim, eu consigo manter-me vivo. Mesmo se destruindo. Mesmo sofrendo. O preço pode ser uma depressão profunda. Ou uma doença gravíssima. Ou uma falta de dinheiro inexplicável. Esse é o princípio ou lei do equilíbrio. Explicado pelo Bert Hellinger. Fundador das constelações sistêmicas familiares. Então, está tudo relacionado à nossa infância. Podemos mudar? Tudo. Absolutamente tudo. E eu falei que eu poderia explicar a auto-sabotagem. Ou a compulsão, a repetição nos padrões. É por várias vieses. Eu expliquei pela vies das constelações sistêmicas. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um outro livro. Que é de um psicólogo e psicanalista. Onde ele explica sobre a vies da psicanálise. As repetições. E ele fala exatamente isso. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Tá? A compulsão por repetição. A tendência a reproduzir atitudes autodestrutivas. Apresenta casos reais, né? Nesse livro, ele apresenta casos reais. Que mostram como episódios da infância podem criar dilemas inconscientes. Que acabam nos fazendo agir contra nós mesmos. Então, minha querida. Você que perguntou se tudo é na infância. Sim. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. A maneira com que você se relaciona hoje na vida adulta. A maneira com que você escolhe os teus parceiros. A maneira com que você escolhe a tua profissão. Ou o que você escolhe. A maneira com que a tua personalidade foi moldada. O caráter que você tem. Ou a falta de caráter que você também tem. Pode ter. Tudo é enquadrado, né? Tudo é formado. Modulado. Marcado. Na nossa primeira infância. De zero a nove. Mais ou menos. Nessa primeira infância. Nesse livro, né? Que ele fala que a maneira de superá-la é vencer antigos traumas. E buscar novos caminhos. Como é que você sai da compulsão à repetição? Como é que você sai dos padrões de auto-sabotagem e comportamentos autodestrutivos? De escolhas autodestrutivas. Atitudes, né? É você curar certos traumas. Ou escolher novos caminhos. Por exemplo, as constelações familiares. Entra nesses novos caminhos. Um jeito diferente de você olhar pra esse passado. Ressignificar e vir pra esse momento atual. E se libertar desse padrão à repetição. Tem outras maneiras, né? A PNL. A psicologia comportamental também muda padrões. Mas olhando muito pro sintoma, né? Pro comportamento em si. Já essas outras abordagens, elas vão lá na fonte. Certo? Elas vão lá identificar da onde vem. E eu acredito nisso também, né? Eu acredito que não tem um outro jeito de você mudar um padrão. A não ser que você vá lá na raiz. Entenda. Elabore. Ressignifique. Compreenda. Reatualize o afeto. É isso que a gente fala que acontece numa psicoterapia. Ou numa psicanálise. Ou numa constelação. É você reatualizar um afeto. Uma experiência traumática. Que tá guardada aí em algum lugar. Como uma experiência negativa. E que te trouxe uma série de comportamentos decorrentes dessa experiência. Você vai lá, ressignifica e reatualiza o teu afeto no momento atual. É assim que você sai disso. Esse primeiro livro é esse aqui, ó. Além do Aparente, um livro sobre constelações familiares da maravilhosa Olinda Gates. Eu amo esse livro. Esse outro livro aqui, desse psicólogo americano, é o ciclo da autossabotagem. Então, identifique aí. É possível pra você identificar que tipo de padrões você anda repetindo? Quais são os padrões que você repete? Quais são os comportamentos destrutivos que você tem? Aonde é que você se sabota? Três perguntas boas pra você refletir. Quem foi rejeitado desde a barriga da mãe? Uma boa questão pra você olhar. Como é? Como é que você se relaciona hoje com o mundo? Como é que você se sente nos relacionamentos? Na tua família? Na tua profissão? Que lugar é esse que você ocupa no mundo? Como é isso pra você? Isso é tão forte que não nos damos conta. E quando tomamos consciência, já está tudo muito enraizado. Sim, Mônica. Mas sempre é possível mudar. Sempre, sempre, sempre. A qualquer momento. Eu levei 43 anos pra perceber que eu gostava de flores. Então, nunca é tarde. E outras coisas mais, né? Que eu percebi também. O narcisista também se formou na infância? Também. O perverso se formou na infância, o narcisista se formou na infância, o neurótico, o histérico, o obsessivo, o psicótico, o esquizofrênico, todos se formaram na infância. Nossa, agora muita coisa foi explicada, por isso não sei lidar com a bondona. Olha, que legal! Que legal! Fiquei muito feliz de ler o seu comentário e saber que você teve um insight. A partir dos insights, a partir dessas fichas que vão caindo, a gente consegue ir adiante. A gente consegue andar, ir além. Pra mim já foi suficiente, se essa live te ajudou a ter um insight, já tô super feliz. Muito feliz mesmo. A Viviane escreveu uma coisa muito legal. Cuidemos de nossas crianças. Sim, cuidemos de nossas crianças. Muito bem. O que você acha de constelação? Eu amo constelação, né? Eu sou consteladora, então eu amo constelação. Acredito que você tem que procurar profissionais sérios, assim como qualquer área. Já tem muita distorção e tem muito profissional, como não é algo assim que é regulamentado, né? Então, qualquer um pode se dizer constelador e qualquer instituto pode formar consteladores. Que nem coach. Precisa ter muito cuidado. Então, se você for procurar constelar algum tema seu, alguma questão individual, procure um instituto sério, pegue referências de pessoas que já estão há bastante tempo no mercado, para que você tenha certeza de que você está fazendo um trabalho com alguém sério. E que a tua história e o teu tema seja respeitado. É uma questão muito séria. Quando você fala sair através das constelações, existe uma quantidade para resultados ou é como um tratamento terapêutico de várias constelações? André, depende de cada caso. O Bert, o alemão que criou as constelações, ele falava que talvez você constele uma vez só na vida. Talvez. Eu já constelei, sei lá, muitas e muitas vezes. Eu, Lisandra. É claro que durante a formação a gente constela muitos temas, né? E eu já participei de vários seminários, de vários workshops. Então, eu já constelei muitas e muitas vezes. Mas depende do tema, depende da solução que vai vir, depende do que vai acontecer. Então, pode ser que você tenha que constelar várias vezes, pode ser que você tenha que constelar só uma. Não tem como você saber. Gratidão pelas suas lives. Gratidão pela presença de vocês. Então, é o seguinte, ó. Que você possa tirar um insight daqui hoje, já estou super feliz. Mas eu quero te pedir um help. Manda essa live para três pessoas que você acha que também poderiam se beneficiar com esse conteúdo, assim como você também se beneficiou. Assim, você também me ajuda a espalhar aí meu serviço, meu trabalho, meu propósito e o meu conteúdo para outras pessoas, tá bom? Agradeço desde já. Tchau, tchau.